Aqui que eu só digo pra mais um vídeo, e hoje é o primeiro vídeo do meu canal Eu vou jogar Free Fire, que é o jogo que eu jogo Eu não estou na minha conta, porque eu perdi minha conta, o meu Free Fire bugou Tô na conta de um amigo meu Eles nem bem mais amados que eu, mas Tudo bem, eu vou criar uma nova conta Vou começar a postar a vir na minha conta Mas, por enquanto eu vou na conta do meu amigo mesmo, que ele me emprestou Vamos jogar uma clássica aqui por enquanto Já vou logo avisar, não sou bom Não vou ativar o meu álcool de tesourão não Porque eu vou ativar pra nada Não sei de que eu vou cair Cair em pique mesmo Gente, eu sei que eu vou morrer rápido, mas não liga não Só que eu não sou bom não Eu sou noob ainda Eu sou bote sim Caindo aqui em pique, né Tem uns carinhas caindo junto com nós aqui Fortalecer Vamos lá, tem um carinha aqui na minha frente Tem uns toque 3, um kidzinho Não tem ninguém cair nessa casa, tranques Tranquilão Vamos meter Interrompendo aqui já Vou terminar de pegar a munição ali Tranquilão Aumentar um pouquinho o som aqui Vamos lá, estamos aqui em pique Luteando tranquilo O que tem aqui, estamos Tem uns carinhas caindo aqui em cima Pelo menos eu acho que tem Tem gente ali mais rápido Mais complicado Tem gente ali daqui pra cá Tem gente que ir pular Legal, louco Pega a munição aqui junto Beleza, vamos sair daqui, né galera Então eu não falo muito com vocês Mas não digam não Por causa que eu não estou acostumada A gravar vídeos Primeiro vídeo Estou falando muito Meio baixo Acho que Menos 56, né gente Então eu não falo muito com vocês Eu não falo muito com vocês Tem um carinho aqui embaixo. Sabia. Pronto, galera. Tô começando aqui já. Entrei em outro partido. Perdi aquela lá, mas... Tentar, pelo menos, ficar entre os 10, né? Completar umas missãozinhas aqui pro meu amigo, né? Eu tinha comprado espaço, mas... Eu perdi minha conta, né? Então, dentro do lado... Também eu gastei pouco dinheiro nessa conta. Não faz muita diferença. Só gastei 30 reais. Teve uma conta minha que eu gastei mais de 300 contas. Só que... Mais da metade disso foi presenteando. Comprei que só comprei a roupinha lá do... Techwear não. Qual que é o nome? Aquela roupinha lá que tem a máscara de esqueleto. Comprei aquele conjunto e só... Daí eu fiquei usando aquele conjunto pra sempre. Tô aqui na conta do amigo meu. Ele tem bastante personagem. Tem Disney também. Tô jogando com a sopinha aqui, por enquanto. Não peguei o de lenta. Eu vou jogar com o de lenta. Só que o primeiro eu vou... Vamos lá aqui. Vamos... Pular... Pular em pique de novo. Tava sem capacete e... Não sabia que a carinha tava ali. Pensei que a carinha tava embaixo. Não sabia que a carinha tinha saído ali. Agora tem gente que cai em pique. Mas não tinha ninguém. Até parecia que não era pique. Mas agora sim. Agora sim. O que pode ser chamado de pique? Pique, peaque. Como vocês preferem falar. Eu falo pique. Eu falava peaque, mas... Falar pique, não sei. Alguém viu no facão? Escutem o barulhinho do facão. Entra aqui. Vou pegar esse pelo vento aqui só. Desculpa aí se eu não falo muito com vocês. Mas só que eu não tô acostumado. Vem aqui. Dá uma olhada aqui. E coronha dois. Boa. Boa noite. 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 ali rapidão só pra caso que eu tava luteando ali umas casinhas ali em cima que eu tinha esquecido lute chegar aqui ver se tem um lutezinho que coletezinho melhor que o meu colaborou caraca tem tanta granada flash que não uso nenhuma nenhuma granada flash oi 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 fui